Olá, boa tarde. A julgar pelo volume de financiamentos para empreendimentos na área, o turismo brasileiro vai de vento em popa. Os financiamentos concedidos pelo Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste, os bancos federais, deram um salto nos últimos oito anos. Segundo o Ministério do Turismo, passaram de um bilhão de reais em 2003 para R$ 8,5 bilhões em 2011. Os recursos são usados em investimentos para reforma, construção, aquisição de equipamentos e capital de giro para hotéis, bares, restaurantes, transportadoras turísticas, agências de viagens, entre outros. Por enquanto, Argentina e Estados Unidos são os países que mais mandam turistas para o Brasil. Na mira para os próximos anos está a Índia. Na comitiva que acompanha a presidenta Dilma Rousseff à Índia, para a reunião dos BRICS, está o ministro Gastão Vieira. De Nova Delhi, mais informações com a repórter Carla Batier. O turismo também vai estar em pauta durante a visita da presidenta Dilma Rousseff à Índia. De acordo com o ministro da pasta, Gastão Vieira, que veio junto na comitiva da presidenta, no ano passado, 15 mil brasileiros visitaram a Índia e 11 mil indianos estiveram no Brasil. Nos dois casos, a maioria veio a negócios ou por motivo de trabalho. Gastão Vieira disse que a Índia é um parceiro estratégico e essa aproximação pode começar com a criação de uma linha aérea direto do Brasil para a Índia. A intenção do governo brasileiro é incrementar o turismo não só com os indianos, mas com todos os países que fazem parte do BRICS. De Nova Delhi, Carla Batier para a NBR. E a NBR acompanha a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Índia e traz as informações até você em boletins diários na programação. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.